Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gorok aqui no canal do Zang Então, na última parte a gente destruiu aqui o clã Pestlings, começamos a pegar aqui uma segunda província inteira, né? Segunda, né? E eu tô gravando esse episódio assim que lançou basicamente o vídeo da nova DLC que vai vir pros homens lagartas e pros scavens dia 17 Que ainda não tinha a data certa de quando que ia vir, mas agora tem lá, dia 17 de abril vai lançar essa DLC Estou gravando no caso, hoje é dia... 4 Então, eu decidi que eu vou gravar normal mesmo até que lança a DLC Se eu tiver que rejogar tudo de novo depois pra continuar a campanha eu rejogo, mas não quero parar a campanha porque vai lançar a DLC, né? Então, eu vou continuar gravando normal, eu vou perder meu save quando lançar a DLC, mas paciência Depois eu recupero ele de algum jeito aí e eu vou conseguir continuar a campanha O meu plano agora é pegar essa cidade aqui, né? Que eu falei Tem que tomar cuidado com essa galera aqui, esse exército especialmente, do Lokir Que eu acho que tá voltando pra cá agora Então, eu acho que seria melhor até... que ele vai chegar aqui no próximo turno Eu acho que seria melhor eu chegar mais perto, ao invés de acampar Pra ter certeza que eu vou alcançar pra atacar no próximo turno Se ele não tiver aqui, ele vai desembarcar aqui na marca dos ancestrais Só que se sobrar só a arca, não vai ter problema nenhum Então, vamos passar ao turno A grande catástrofe, menos 5600 a menos 4420 antes de Sigmar Tudo não estava bem com o mundo No entanto, os sinais angustiantes começaram a se manifestar do lado de fora dos portões dos polos do planeta Eles eram apenas portais pra outra dimensão E foi daí que surgiu o problema Na loucura do turbilhão daquele reino sobrenatural, criaram-se seres nascentes Inteligências malignas que se ressentiam das ofensas dos antigos O desastre veio de repente Seja devido a ataques inimigos ou falhas estruturais Os grandes portões polares dos antigos O meio pelo qual eles atravessaram as estrelas, desabaram sobre eles mesmos Os maquinários antigos dos portões caíram sobre o mundo em uma chuva de metal estelar Simultaneamente, os polos do mundo implodiram, abrindo fendas para o além O caos saiu do reino espiritual Meteoros de magia congelada, uma substância conhecida como pedra dimensional Deixaram rastros estranhos que incendiaram o céu O planeta estremeceu sob impactos trovejantes Com alguns meteoritos escavando como animais Roendo profundamente as fundações do mundo Uma camada de poeira foi lançada no ar Suas propriedades mutantes causando atrocidades incalculáveis Em todo o mundo, os mares se agitavam E os doceis da floresta tremiam Convulsionando-se com um crescimento grotesco Onde antes ficava o portal do norte, agora pulsava uma segunda lua Um satélite verde feito de pura pedra de guerra Morslieb Muitos gritos foram levantados para aquele orbe doentio Enquanto criaturas horrivelmente distorcidas nasceram uivando em sua agonia Ok, apareceu uma rebelião de scavens aqui A gente vai bater nela porque está no meu caminho, né? Sai fora Então parece que finalmente vão vir as metralhadoras lá e os snipers de scaven que a galera tanto queria Vamos sacrificar pro soltech pra ganhar a experiência Atendente de hibernação Aí de suma importância Que o mestre seja mantido frio e úmido até o despertar Pronto Tem que falar que é uma cobra, né? Tá, agora aqui eu posso colocar, deixa eu ver, defensor de Itza Mais dano de performance ao defender, né? Mais vida, resistência global, interessante Bônus contra grandes, ataque corpo a corpo ao atacar no mar Interessante também Causa medo e depois causa pavor Eu acho que primeiro vou pegar resistência global, que é pra ele segurar mais dano Tá, então vamos atacar aqui os elfos, que aparentemente eles abandonaram a região, né? O jogo tá falando que eles estão mais fortes do que eu Tá, aqui enche o paiote, não dá pra botar o uro ainda porque... Não tem espaço Tá, agora a gente coloca aqui então o causar medo Depois eu vou colocar o causar pavor e depois eu volto a colocar ali na parte de liderança Tá, esse aqui pode melhorar porque talvez venha algum inimigo aí de cima, nunca sabe Ahn... Eu acho que a gente ia ser super tranquilo de eles morrerem porque eles iam se matar algum inimigo próximo No caso eu sou o inimigo mais próximo, né? Não, tem esses escapes aqui também É, agora que eles tem mais uma cidade, acabou me ferrando um pouquinho Como é que eu vou lidar aqui agora? É, eu queria muito voltar a cobrar atributo, mas... No momento tá meio difícil Pô, esses caras não gostam de mim, velho Tá melhorando ainda a relação, mas não gostam de mim Ok, agora eu vou tentar pegar algum exército dele aí, se voltar aqui no mar, né? Sei lá Vamos ver Eita, acabei de começar aqui, acordo comercial com teclas, não obrigado Quando seus portais desmoronaram, os antigos desapareceram, seu destino desconhecido No entanto, o desastre poderia ter sido pior Se os servos mais poderosos dos antigos, os slams, não tivessem evitado a completa destruição Selando grande parte da realidade Tá, eles estão trazendo aqui o reserva da feixa Que eu não vou conseguir defender o que eu tenho na marca dos ancestrais Destruíram o clã Shaxin, então acho que eles pegaram mais uma cidade pra eles Não, o clã Shaxin, ele fica... Lá no velho mundo, né? Ah, então não é aqui não Tão grande foi a tensão daquele empreendimento que metade deles foram mortos Seus cérebros derreteram pela incongruência do caos Apesar de seu sacrifício, os slams só conseguiram diminuir a diferença Eles não puderam nem fechá-lo, nem deter a maré de energia mágica que varreu o planeta Os antigos se foram e os homens lagarto e as raças novinhas foram abandonadas diante de um novo diabólico inimigo Um mundo sitiado No raço das nuvens de magia vieram as legiões demoníacas dos deuses do caos Eles se cristalizaram fora da loucura rodopiante, se materializando em números além da conta Cada demônio era uma faceta poderosa de seu mestre Um ser não natural que queimava com o desejo de destruir E assim a guerra pelo reino mortal foi iniciada Diante da aniquilação, o restante dos slams reuniu-se Reunindo exércitos cujos tamanhos nunca foram vistos no mundo desde então Os demônios atacaram em todos os lugares, mas os homens lagarto suportaram o impacto do ataque O que se seguiu foi uma série de guerras terríveis, confrontos titânicos que atravessaram continentes Duraram séculos e reivindicaram vidas incalculáveis Ok, placa da Gênese Pesquise o seguinte itens e tal Esse aqui não tem um texto bacaninha pra ler É, eles pegaram mesmo aqui Caramba, velho Eu achei que eles estavam só com nada de cidade, pra falar a verdade Complicou um pouquinho a situação aqui agora Complicou um pouquinho a situação aqui agora Eu vou precisar pegar essas duas cidades pra eles pararem de... Me incomodar Talvez seja melhor tirar esse aqui e botar uma que dá guarnição No caso, essa aqui, sei lá Ah, eles adicionaram também os dinossauros novos na próxima DLC que vai lançar Inclusive as salamandagas, que não tem nenhum mod que adiciona as salamandagas Então bem legal aí Então eu acho que no próximo turno eu já vou alcançar a minha cidade Então eu já vou entrar aqui Assim eu acabo recuperando mais um exército e fico mais perto de atacar eles Vamos defender aí, velho Não deu tempo de eu botar guarnição nas cidades aqui, mas... Vamos ver o que a gente consegue fazer O exército deles não tá tão grande Nem o do Loukir aqui, tem 7 só E a única coisa de forte do exército dele é uma mantícora E eu tenho uma guarda do tempo pra cuidar dela O Subatum que tá aqui embaixo Acho que seria bom melhor a vocês também botar guarnição, né? Ou juntar o crescimento melhor pra colocar a muralha ali mais rápido E botar a muralha nessas duas aqui o mais rápido possível Aqui vai ter um de crescimento logo logo Então a gente... Não vai conseguir aí... Colocar pelo menos o nível 2 de guarnição Você tá em guerra com o Loukir, né? Mas você podia brigar com ele aí comigo O Sauros encontrou a maré demoníaca, capaz de igualar sua ferocidade e devolvê-la em espécie, mas o poder dos homens lagartos não descansou apenas com seus exércitos Os Islã, no topo de seus templos de pirâmide, reuniram as energias mágicas desenfreadas para alimentar feitiços de destruição sem precedentes Teclas perdeu, parabéns Teclas Eles engoliram o ar infundido de magia e arrotaram tempestades de fogo, soltaram maremotos ou dividiram a terra em pedaços para devastar os invasores Nos estágios de abertura da guerra, os Islã se mostram mais poderosos do que magicamente os mais adeptos dos demônios No entanto, enquanto as energias do caos e os reforços intermináveis continuavam a imundar o mundo, o equilíbrio começou a mudar O desmoronamento da civilização Quando as energias do caos diminuíram mais, o Islã sentiu seus poderes diminuídos Seus feitiços ficando mais difíceis de controlar, mesmo um pequeno erro enquanto ele manipulava as forças mágicas Resultou em um terrível acidente, muitos Islãs sofreram reações adversas ou foram perdidos para seus próprios erros incandescentes Enquanto os ventos de magia irrestritos solapavam os Islãs, evigoravam os demônios Pois eles eram nascidos de coisas não naturais e podiam facilmente moldá-lo para seu próprio uso Como a supremacia mágica mudou também a guerra Como a supremacia mágica mudou também a guerra Nos campos de batalha, titãs feitas de pura fúria se chocaram contra as coortes de Sauros Até que a terra estava imundada de sangue Monstros da peste e bestas de latão vivo se precipitavam em colossos de sangue frio Enquanto acima, répteis voadores lutavam com gigantes de asas de morcego pelo controle dos céus Apesar de ferir seus inimigos demoníacos, os homens lagartos foram expulsos O Islã atraia cada vez mais seu nexo de poder usando seu aterramento para firmar as instáveis energias que giravam em torno deles Em desespero, eles encantaram Parei porque estava chegando no final do turno Regrute o seguinte tipo de unidade Infantaria de projéteis Nossos venerados mestres exigem mais guerreiros que ataquem a distância Como escorpiões aplicando uma picada repentina Você está em ganhar com eles também? Nossa, ele é tão monstro que ele tivesse Tá, então já que eles estão meio distraídos ali com o Teclas Eu não chego em um único turno lá Então vou ter que sofrer uma atrição aqui Só para eu conseguir atacar esse sangrento É possível que essa rebelião até destrua o sangrento, né? Já que não tem guarnição Mas eu posso começar a pegar a província aqui da Costa dos Vampiros Mesmo tendo Skavens aqui em cima de mim, né? O que isso aqui faz? Aumenta o alcance de movimentos, desbloqueia tecnologias Interessante Chance de sucesso de emboscada Melhor essa aqui porque a gente precisa de guarnição logo Quase pensando em deixar um senhor aqui só para ajudar Eu acho que o cara da DLC que vai lançar é esse cara aqui, inclusive Do TTMH1 aqui Ele está segurando a placa aqui, né? E o cara da DLC ele segura uma placa Então eu acho que é ele que vai lançar Não sei o que eu quero aqui Pelo menos é barato para manter Pelo menos os calangos, né? O outro é 275 Quebraria muito a minha renda se eu pegasse um desse agora Não tem nenhum que dar ordem pública aqui, né? É, agora eu estou na dúvida se esse senhor aqui vai lançar Ele vai lançar para a Itza Ele vai me atrapalhar mais ainda Porque onde será que os caras vão jogar o Gorok, né? É, não sei, acho que eu vou tentar segurar um pouco aqui ainda Não dá para construir nada de ordem pública, né? Só nível 2, né? Então tira isso daqui então Que aí eu construo aqui depois quando abrir slot E alguma coisa que dê guarnição Em desespero eles encantaram a selva Transformando seus arredores em uma armadilha mortal cheia de plantas carnívoras Vivendo de areia movediça e enxames de insetos Cujas picadas poderiam quebrar a escala de... Poder Rios foram redirecionados para impedir o avanço demoníaco E os vulcões que se ergueram e romperam para retardar seu progresso infernal Ainda assim as legiões caídas avançaram Por um tempo até mesmo os implacáveis lacais dos deuses negros foram checados Quando os homens lagartos cobraram um tremendo pedágio Bestas reptilianas gigantescas entravam no tumulto Esmagando caminhos através de ordens infernais Antes de perderem a visão sobre as massas que se retorciam Dispositivos estranhos deixados pelos antigos foram liberados Artefatos de poder que derreteram a oposição aos milhares Indiferentes das suas perdas os demônios continuaram a atacar as barreiras de proteção Invocadas pelos Islã para proteger cada cidade-templo Eventualmente os demônios criaram uma maneira de romper as proteções de Chahutek Foi o primeiro a cair Seus habitantes foram massacrados e suas pirâmides foram arrancadas Começou uma reação em cadeia Enfraquecendo as barreiras mágicas erguidas sobre cada outra cidade-templo Então Huatli, Tlanksla, Xiótiu caíram em rápida sucessão Em Xiótiu, os sacerdotes magos do Islã conseguiram resistir o tempo suficiente Para enviar advertências para as cidades restantes Permitindo-lhes empregar contra ataques adequados Os demônios foram bloqueados por um período, mas eram implacáveis Eles inventaram novas diabruras para derrotar cada defesa Desencadeando uma praga para derrotar Shakua Nivelando o Quesotec com a barragem sônica de um bilhão de almas abatidas em agonia E convocando tentáculos sombrios para arrastar o grande templo triangular da cidade de Zarmuda No fundo do mar onde sua cúpula de força acabou se quebrando Tá, pelo visto eles ainda não decidiram vir me atacar aqui na minha cidade, o que é bom Então quem da ofensiva aqui somos nós Espera aí que eu ganhei uma bandeira, vamos ver qual que é Espera aí que seja alguma coisa boa Bandeira de espantalho, ué Dá uns bônus bem melhores do que antes Antes ela só dava menos 4 de liderança Como o mod que a gente está usando agora Ela tira velocidade e bônus de vestida das unidades voadoras Vou colocar para a guarda do templo Porque se tiver algum monstro voador eu pretendo mandar ela Vamos ocupar A forma mutilada de um espantalho assustador passou muito tempo sob o brilho de Morslieb Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas Daqui a gente vai recuperar bem A província aqui são... Ah, essas 3 e aqui em baixo é outra província, essas duas Tá Tá, óxio eu poderia colocar essa aqui, adicionar uns Sauros, né Ia ser de grande ajuda O problema mesmo é que vai ter rebelião de qualquer jeito aqui Eu quero saber, vou deixar aqui um Sauros, vai Já tem uns dois Sauros, acho que... Não, acho que a gente só tem um Sauros Não lembro, eu sei que a gente tem Sauros Bônus de vestida Ou armadura de defesa corpo a corpo Acho que esse aqui é melhor, né Bônus de vestida e imune a psicologia é muito bom também Vou pegar esse cara aqui Então o nome desse aqui vai ser... Sentinell Depois eu vou fazer um vídeo da história dele Talvez os vídeos da história dessas campanhas demorem um pouco Porque como eu disse, vou ter que gravar correndo as campanhas Para ver se consigo adiantar o máximo possível Antes dele se lançar Mas... Eu vou tentar fazer os vídeos, gente Ah, desculpa É que eu acho que eu estou gripando A defesa de Itza Opa, ó a Gnor aí, batendo no Lokir Pô, eu queria ganhar o atributo do Lokir, né Eu não atirei não A defesa de Itza Por fim o caminho ficou claro para que os demônios sitiassem Itza A primeira cidade E o eixo das defesas arcanas dos homens lagarto E o eixo das defesas arcanas dos homens lagarto Itza estava sob a proteção do Lord Kroak Em primeiro lugar, o Slã gerou o mundo e os mais poderosos mogos A cúpula de energia que rodeava Itza instalou com energia Transformando os demônios em pó Enquanto eles protestavam contra ele No entanto, depois de anos de tensão Até o Lord Kroak não conseguiu sustentar mais as paredes místicas E com um surto final, explodiu a barreira para fora Achatando a selva ao redor Cem mil demônios foram banidos em um instante No entanto, o restante invadiu Itza De toda aquela longa guerra Nenhuma batalha foi mais ferozmente travada Do que aquela entre as ruas de Itza Apenas uma posição épica Do exército de guarda do templo do Lord Kroak Impediu que os demônios invadissem a grande pirâmide Por muitos dias e noites Os guerreiros de Elites Sauros permaneceram firmes Na alta ponte das estrelas Para quem não entendeu Por que eu deixei aquele mod da guarda do templo inabalável É justamente por esse trecho aqui Porque a guarda do templo ficou lutando por dias Sem desistir Então eles são inabaláveis Isso é fato Usando seus reservatórios de energia Lord Kroak preparou seus últimos encantamentos Quando o último da guarda do tempo foi derrubado O Lord Kroak lançou o feitiço que era da reserva dos deuses Chovendo fogo dos céus para vaporizar o inimigo O tempo parou enquanto o tecido do universo se esticava diante do forte poder No entanto até mesmo o Lord Kroak sucumbiu Uma dúzia de bebedores de sangue protegidos pelo favor do seu deus negro Korn Peraí Esse cara fugiu e está em marcha Com esse exército pequeno eu acho que agora não vai conseguir fazer nada pelo menos aqui Porque a guarnição já está quase concluindo Aqui na marca dos ancestrais tem uma leve guarnição também Estou esperando que esse senhor ganhe alguns atributos bons por estar aí parado Me ajudar Vou deixar até uns calangres dele só para ajudar a defender Que não vai ser um circo fácil Vamos E agora vir para cá Porque eu acho que o Teclas vai ganhar dele Mas contra 4 unidades Para o que eu tenho aqui Eu acho que é bem tranquilo defender É mais fácil ele voltar e atacar esse aqui do que eu perder essa cidade ali de trás Vamos vir até aqui fazer uma emboscada E aí quando eu recuei no próximo turno eu ataco eles Tem até um inimigo deles que está aqui já Os amutinados Da costa dos vampiros Que aparentemente o lutador já fez paz com eles E o Locker não vai querer descer E é bom porque eles podem acabar matando a arca negra para mim Descer para o mar, eu quero dizer É que faltou também pegar só essa costa do manguezal Vamos botar um decreto de ordem pública aqui Mas estaria mais fácil Mas como é mais urgente bater nos elfos negros antes que eles fiquem fortes Prefiri ir para cá primeiro No entanto até mesmo Não, esse aqui eu já li, pera Teclas, não quero nada Então os soldados lá que estavam a favor do deus negro Khorne Lutou contra o dilúvio de magias e alcançou o topo da pirâmide Lá eles caíram sobre a forma de Lord Kroak Rasgando-o em um instinto selvagem Tão sobrecarregado com energias arcanas foi Lord Kroak que seu espírito lutou Recusando-se a permitir que até a morte o impedisse Libertado de sua carne, a radiante vontade de Kroak subiu acima das ruínas Flagelando os invasores com uma luz divina que parecia um segundo sol A primeira cidade foi salva Embora Itza tenha sido entregue, a guerra continuou Em todo o mundo, as raças mais jovens também enfrentaram as legiões demoníacas Apesar de recuarem para as montanhas, os anões foram dizimados Os elfos de Ultuan sofreram uma tremenda perda, mas no final seus magos ensinaram um grande ritual Um feitiço que criou um vasto vórtice que treinou porções de magia que mudou o mundo Privados de sua força vital e de energia mágica, os demônios desapareceram de volta ao seu reino fervilhante Mas o mundo foi irrevocavelmente danificado Agora transformado em um mundo saturado de magia e monstros A idade do exomamento Menos 4.419 a Menos 1.500 antes de Sigmar Com os demônios do caos banidos, uma nova era surgiu sobre a lustra Os homens lagartos saíram de entre as ruínas de suas cidades-templo Para um deserto devastado e fumegante O islã ordenou que seus subordinados começassem a reconstruir o que pudessem Essa tarefa era urgente e dava tempo aos magos sacerdotes meditar sobre a maneira correta de avançar Ok, ela está vindo saquear aqui Esteja em guerra com a seguinte facção Clã Goospel Todos os vermes... Ah, este aqui fracassou na real Eu nem sei onde este game está Provavelmente aqui na lustra, mas... Tem outras prioridades Não tem exército para voltar comigo, né Locker Então... Parece que eu ganhei outra bandeira Ou não Tem alguém um talismando vigor Ah, achei que tinha ganhado outra bandeira Ahn... Vamos ocupar este aqui Coração negro abatido Faça de tudo para matá-lo Ou este pesadelo nunca chegará ao fim Nunca mesmo Imune a tempestade de desgaste Ou de tempestade de Recife Devotou o Luke e viu o coração Muito bom Isso aqui vai ajudar bastante Confiança chave para o César de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Beleza, agora... Os amutilados que se virem com a arca negra deles aí Vamos pegar a Massa de Ulumaki aqui Que me dá a Ordem Pública Que vai ajudar bastante A Massa de Ulumaki Acredita-se que os próprios antigos guiam a mão de alguém que maneja a Massa de Ulumaki Ordem Pública mais 5 Dano preferente mais 20 Mais 5 de ataque corpo a corpo Ataques de magia Que é muito bom Força da arma mais 10% Lutar contra Orcs Skavens Elfos Negros Manadas Homiesferas Caos e Norska E mais 15% de Spoiler pós-batalha É um item bem interessante Agora só falta a gente pegar o escudo Tá, melhor aqui a Marca dos Ancestrais também Aqui vamos construir na Real Construir o negócio de Ordem Pública que é o mais importante Vai ter rebelião em 2 turnos E eu tenho... É... 2 turnos também aqui pra... Pra ter uma rebelião Talvez seja melhor pegar mais Calangos até Eles vão ajudar bastante defendendo isso aqui Depois eu tiro eles do exército Só pra eu não perder a cidade ali Agora é destruir essa facção aqui Voltar lá E colonizar o... A cidade que falta Essa aqui também não vou cobrar tributo não Porque... Tá tensa a situação ali 100% de corrupção vampírica Não é pouca coisa não A luta pela sobrevivência contra os demônios não dava tempo para contemplar um futuro despojado dos antigos Os homens lagartas foram ininterruptos durante a sua reconstrução Como o resto das raças civilizadas também estavam se recuperando da guerra E porque Lústria se tornou traiçoeira Pisar naquele continente era convidar a morte Com bestas predatórias, doenças tropicais e todos os tipos de flores mortais Que ainda permaneciam com o efeito residual dos muitos feitiços defensivos dos islãs Talvez... E talvez a corrupção do caos Foi a intenção dos islãs de fortalecer suas próprias defesas antes de restabelecer contato com as raças mais jovens Eles certamente pretendiam continuar com seus deveres de monitoramento E muito provavelmente seus papéis de mentores nos projetos subdesenvolvidos e iniciados pelos antigos Mas nessa nova era, os islãs logo descobriu que até seus projetos mais bem construídos agora Pareciam propensos a erro e desagradáveis Os detalhes escaparam dos líderes dos homens lagartas e passaram muito tempo estudando o porquê Os islãs lutaram para lembrar os rituais que eles tinham rotineiramente realizado antes da vinda do caos Mais de mil anos haviam se passado desde aqueles dias E não havia mais nenhum islã da primeira geração para guiá-los Nenhum deles havia sobrevivido Desses islãs que restaram, não havia nenhum entre o número deles que havia entrado na presença de um antigo Foi uma tarefa demorada simplesmente estabelecer quais nós da rede geomântica ainda eram úteis Já que muitos sítios haviam sido danificados ou destruídos Seqüência da Gênesis de Calangas Preparem as águas da Gênesis da superfície Serão necessários mais calangos para interpretar plano a tempo Ok Para você eu não estou tão preocupado Porque você pode pegar aquela cidade ali e não vai dar tempo de fazer nada Se eu atacar o Teclas agora Eu conseguiria destruir a facção dele Pegar uma colonia éófica que ia me ajudar bastante E mais uma por isso para mim E como o Teclas está na Lústica Ninguém te chamou aqui, Teclas Desculpa A gente vai lutar essa aqui Não precisa de arma de cerco Vamos lá Ok, não temos magia, também não precisa Vamos deixar aqui nossos calangos de projetos aqui escondidos na mata A gente não vai usar eles Vamos subir todos os calangos aqui Desses aqui Os Sauros podem esperar todos aqui atrás Goroque e Gouros vão quebrar o portão para mim Goroque vai subir aqui também E os montadores de gélido esperam aqui também Tá, Goroque e Gouros vem para cá Goroque vem para cá Calangos subam aqui Vocês... aqui Não, aqui Aqui é do Goroque Então se eu usar essa... A parede de escudos É só aumentar a defesa corpo a corpo, acho que não vai ajudar tanto Usa, vamos ver se ajuda Se eles não ficar parados Eu acho que não fica parado, porque não está falando nada que fica parado Então... Beleza, porque aí aumenta a defesa corpo a corpo, eles vão tomar menos flechas E dura 12 segundos, vai Não que adianta muito, já que eles não são tão resistentes, né? Mas... Vocês saem da minha floresta, rapaz Os caras por que não lançam a DLC com o Goroque? Eu acho o Goroque muito mais legal do que esse senhor que vai lançar Mas enfim, né? Sobem aqui vocês três Sobem aqui vocês... Sobem aqui vocês... Sobem aqui... Sobem aqui... Sobem aqui... Não desiste de botar a escada que você atrapalha todo mundo, né velho? O Goroque já está ali descendo a porrada nos arqueiros... Como é que as torres estão vendo vocês, mano? Vocês estão escondidos? Pronto, só faltava essa agora... Estou aqui escondido na floresta, como é que vocês estão me vendo? Vamos lá... Vamos usar essa aqui para aumentar nossos atributos aí... Destruímos os portões... Tem muita lanceira aqui, né? Acho que não é bom deixar eles lutando não... Tem que esperar as pantalhas descer... Vamos focar aqui agora em trazer os calangos... Então vem cá, calanguinhos... Subam aqui... Vocês... Os outros dois aqui subam desse lado aqui... Quem está com menos vida... Você... Vou dar uma cura aí... Flanqueia aqui essa guarda-marinha que ela está arrebentando a gente... O Goroque... Fica uma transarqueira ocupada aí que eles estão querendo atirar na gente... Ah, os Goroques Gores voltaram aqui... Vamos deixar eles se divertirem então, vai... É, então... Mordidinha de amor... Esmagamento na cara... Vem... Vocês podem entrar aqui também e... Vem pra cá e vem pegar essa guarda-marinha aqui, ó... Acho que vou descer a... Guarda do Templo aqui... Desce aqui... Vamos lá pegar essas infantarias deles, deve ser um grupo desse aqui também Pega a guarda-marinha aqui Vocês vêm ajudar aqui os crocs seguros Aguarda o tempo e vocês não fazem nada contra ela Vocês podem se posicionar aqui e atirem quem tiver lá em baixo Recua os crocs seguros para cá Sei lá Vocês posicionam aqui Pode desembarcar aqui vocês Desembarcar, até parece que eu estou num barco Só descer Para vocês vêm para cá Guarda o tempo também Montadores de gélido Também Todos vocês aqui também podem descer Que isso? Uma grande águia Vai trazer para o goró aqui? Por favor Procura aqui os crocs seguros Com as outras Montadores de sangue frio Vem pegar essa guarda-marinha que botou lá atrás Vou tentar baixar no resto Guarda o tempo Você pode descer Que você tenha mãe Uma vez mais Que você tenha medo Dois 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 Nois O senhor deles está correndo Correu ali Correu todo mundo Acabou a batalha Beleza Mais um porto aí Para a gente ganhar dinheiro Ok Vamos ocupar aqui E adeus Ordem do mestre feitiço Chaga do guerreiro Essa arma perturbadora Espalha uma maldição A sua volta Incapacitando as habilidades Marciais dos guerreiros Audaz Indivíduo não é covarde Eu vou ver se fisicamente Nos combate durante as batalhas Ok Prevista garantida Faxão destruída Ordem dos mestres feitiços Beleza Vamos colocar aqui Ordem pública também Esse aqui Vai me ajudar Horrores Agora eu subi de level O escudo é no nível 14 Ah, eu só posso colocar Nível 15 aqui Mestre comandante Depois esse aqui Mônus contra a grande Mais 30 Nossa, ele é muito bom Para derrotar monstros Proteção dos ancestrais Esse aqui também seria Bom agilidade do lagarto Vou colocar esse aqui Já que eu só vou poder pegar Depois do nível 13 E esse desgaste E o bônus contra a grande Vai me ajudar bastante Caso venha algum Alguma facção monstruosa Que eu tenha que enfrentar A marca dos ancestrais Aqui Putz, se eu melhorasse aqui Eu ia ganhar uma guarnição Bem melhor, hein Aí vai ter rebelião De qualquer jeito Aqui no próximo turno Eu melhoro esse aqui A gente deixa A guarnição um pouco melhor, né E a gente junta o crescimento Para colocar a muralha depois É o jeito Provavelmente eles vão pegar A cidade aqui Só se eu botar alguém Para defender Acho que eu vou botar O TT em ruim aqui Só para a gente ver Como é que ele é Já que ele é o senhor Da nova DLC, né Vamos ver aqui qual é Aí ele defende a cidade Depois eu mando ele embora Tá, vai ter rebelião Vamos passar o turno Agora me localizar Onde eu estava na história De novo É, já alcançaram Eu vou lutar Só porque eu quero ver Como é que é esse senhor No campo de batalha Vamos lá Ok, vamos dar uma olhada Aqui, só deixa eu Deixar os calanguinhos Na frente aqui Colocar o Sauros Aqui do lado Então agora Para a galera que já viu O trailer da DLC Vamos ver se Está parecido aqui Com o que está lá, né Aqui parece que ele não tem A placa, né A placa que a gente viu Lá na DLC Pelo menos eu lembro Que o nome do cara É Teta Ruim, né Ou não conseguir Colocar a placa Sei lá Enfim Vamos lá Vamos para o senhor Aqui Aparentemente ele é um senhor Forte De corpo a corpo Aura mágica A espada dele tem Bolsa contra infantaria Pode causar medo E tem 14 Da corpo a corpo É bem interessante Vou tomar uma bola de fogo Padrão, né Dói um pouquinho Hein, senhor Isso aí Jogou um buff neles Eu jogo nos meus Então Vamos ajudar aqui Vocês Vem pra cá Vou usar a espada Aí Se eu conseguir flanquear a tempo Eles não perdem Bate na feiticeira deles Aí Esse grupo Ele tá quase morrendo Mas já posso mandar ele Ajudar Quase Tá, correram Vem ajudar aqui agora Se o senhor deles morrer Eles vão desistir mais rápido Voltar aqui Vem aqui Só faltou a placa Na mão dele mesmo Pra ficar igual O senhor deles ainda fugiu Calando que vocês são rápidos Pode perseguir eles aí Vou até acelerar aqui Não precisa prolongar tanto a batalha Só perseguir Bom, vocês são mais rápidos Então vem um de vocês Perseguir aqui Deixa eles lá Perseguindo essa galera Se a gente conseguir matar As unidades, ótimo Porque a gente tem que lutar de novo Mas sem o senhor A gente nem conseguiu ganhar Esse aqui não Que bom que eu recrutei Só porque eu tava curioso Pra ver como é que é a aparência Bora, se conseguir virar aqui Acho que a maga deles vai fugir Fugiu Mas tá com 70 de vida Se tiver que matar ela de novo Tá super tranquilo Esse aqui já vai sumir Tá com 5 só Pega, 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 pega Que ainda tem 17 Aí viraram Tô numa pra linha Aí viraram de novo Não deixei pra linha não Isso aí Vai perseguindo 13 9, 8 Acho que vai o exército inteiro 4 que foi Vitória contestável Ok Vamos aqui exterminar Agora é só atacar ela de novo E terminar de matar E vai ser menos duas facções Pra gente se preocupar Aí Aí eu posso focar em Atacar, sei lá Com os vampiros Acho que é o inimigo próximo Mais provável Que eu vá atacar mesmo É uma ameaça forte aqui Os skaters Eles vão ficar brigando Com os outros homens lagartas Então não chega a ser uma preocupação pra mim O problema mesmo É que é com os vampiros Eles decidem me atacar Enquanto eu estiver fora E essas amutinadas aqui Que vieram Sinto gozar aqui Vai morrer Eu estava até esquecendo De ler a história aqui Mas agora que está acabando o turno Eu vou esperar Que eu vou acabar Esse capítulo ainda Antes de encerrar Essa parte Cadê? Ganhei alguma coisa Pergaminho da proteção No pergaminho da proteção Há um desenho rude De um escudo de guerreiro Mostrando um brasão desconhecido De um reino muito esquecido Pelo que tem no exército Pelo que tem no exército dele aqui Eu não vou conseguir ganhar Nem ferrando E só se eles atacarem aqui A cidade mesmo Com muita sorte Se eu conseguir defender ainda Acho que a gente consegue ganhar Tem um cruz Vou subir de level aqui O que você tem de mais? Vamos ver Resiliência da crista vermelha Todos são imunes da atrição Imaculada O verdadeiro profeta Perde relação com os Skavens Aumenta a liderança Contra os Skavens Vamos ver Vamos comparar Essa árvore de habilidades aqui Quando eu lançar O senhor de verdade Escamas do Gélido Resistência da Takaestância Magia dos Selvagens Esse aqui é só para gastar pontos A toa Mas 26% de vida É 5% de resistência global Caramba É muito bom Não pode atingir Se a unidade não é Skaven Como assim mano Ele odeia Skaven A esse ponto Até tá ruim Lidera sua host Os crista vermelha Em batalha Depois da batalha Contra os Skavens Pegando reféns Onde ele consegue Para oferecer a eles Como sacrifício Para sua tech Rapaz O cara realmente odeia Skaven Faz sentido A dele ser Tchau pra você Menso Pavorosa derrotada Pera da Alvorada Uma pedra preciosa Que brilha cada alvorada Dizem que o portador É resguardado Por um campo invisível Atendente de hibernação Esse aqui eu já li Pode ficar aqui Cuidando pra mim Que vai ter rebelião De qualquer jeito Modifica a ordem pública Em 1 de Estra Ué Acho que seria bom Colocar isso aqui Agora que eu ia liberar As outras paradas Aqui Agora eu não entendi Qual é essa galera aqui Que veio do nada Para a minha província Tô achando que é o que? Festa? Não sei que vocês estão bem longe Só tem um braço doente ali Será que ao invés De eu atacar eles Eu deveria descer aqui E proteger Oxyl Tenho medo aqui De como é que vai ficar Esse exército depois Como é que a gente tem Jornal de projétil aqui? Tem nenhuma Pega 2 de projétil aqui Então só pra gente machucar ele Acho que é válido Sei lá Sei que a minha ordem pública Vai ficar horrível Ou minha renda na real Eu sei que vai ter rebelião Aqui também Então vamos vim Para a Gabi Antes da gente ir para o outro lado Deixa eles aí Não está atacando para ninguém A ordem pública Vai ficar estável E é mesmo Botar o ouro aqui logo 2 mil Para melhorar E minha renda Não está subindo jeito nenhum Diz que eu estou Tendo que lutar Em vários fronts aqui Vamos passar o turno Melhorar a marca dos registrais Da ordem pública Dá um de ordem pública Então até que seria válido Mas eu estou tentando Juntar o crescimento também Então deixa quieto A grande catástrofe Teve um efeito prolongado Sobre os slams Pois eles haviam olhado Para o redemoinho Do puro caos E essa imagem havia Se imprimido Em suas mentes ordenadas Ele nublou suas consciências E diminuiu suas memórias Restos longos Eram necessários Para sustentá-los Depois de sérios surtos De pensamentos mais profundos No entanto Apesar do fato De que eles eram Apenas sombras De seus antigos eus Os slams permaneceram Mestres das artes místicas Suas habilidades arcanas Insuperadas por outros mortais Embora o grande ritual Dos elfos Tenha expulsado Grande parte Do poder do caos Não o baniu por completo Os polos do mundo Ainda se contorciam Sob sua influência corruptora E o mundo ainda sofria Um influxo de suas energias Fluindo e refluindo De uma maneira sem padrão O slam identificou As tremidas ameaças Que já procuravam Minar o vórtice dos elfos No centro de sua ira natal Ultuan Se parassem de treinar A magia do mundo Os demônios Logo reapareceriam Assim Os islãs Começaram O seu maior empreendimento Dessa nova era O que restou da teia geomântica Foi usado Para fortalecer A grande guarda Uma série de cifões De defesas E sentinelas menores Que manteriam O reino do caos Em segurança E secretamente Em prestar seu poder Para o vórtice dos elfos Muitos Sacerdotes Magos Passaram os milênios Seguintes Exclusivamente Para essa tarefa A rebelião Me atacou Aqui E complicou um pouco Porque não tem como Defender Não dá para ganhar O que eu tenho aqui É de boa A gente vai Perder a cidade Meu foco era Destruir os elfos Recruita o seguinte herói Chefe calango Nem posso recrutar Quem é que está aqui O Luthor Harkon Ou não A rebelião está aumentando Vai demorar um pouco Até eles querem me atacar De verdade E o Luthor Harkon Acho que ataca Esse povo voado aqui Então seria muito válido Atacar ele São multinados também Que só tem um povo voado Mas como eles são mais fracos Então eu não estou Tão preocupado Essa facção está em guerra Também com o Luthor Harkon Não sei Se eu conseguisse defender Só com o que eu tenho aqui Eu tenho bastante Sauri Agora bom para defesa Na real Eu acho que daria Eles estão vindo com Rataiada Talvez mesmo Eu só preciso de Algumas unidades de project Para me ajudar aqui A gente tem 14 unidades Eles tem 12 agora Primeiro a gente vai atacar Com 20 Se não tiver arma de cerco Vai estar bem tranquilo Para a gente Então acho que eu vou Para cima aqui Da com as vampiras Agora Vou pegar o despertar Primeiro ali Que é o mais importante A guardação está sinistra ali Tenho medo Se eu vou conseguir pegar Se eu vou conseguir pegar O que fazer O que fazer Sei lá Poderiam expandir aqui Então antes Para essas províncias Aqui de cima Aqui só tem chaco disponível E aí meu amigo Vamos ser amigo? Eles ainda não gostam de mim Vocês estão em guerra também Com essa galera aqui Não Bom, vocês estão em guerra Com a costa dos vampiros De novo O que é bom Acho que eu vou voltar mesmo aqui Colonizar a primeira Que é a costa do manguezal Depois eu me preocupo Com a costa dos vampiros É melhor Porque eu já pego Para o vincenteiro E posso usar a decreta Aqui que está difícil Eu já peguei Dois de projétil Aqui na real Vamos tentar pegar Mais dois infantarias Vai que ajuda aqui A defesa Os restantes Mago e sacerdotes Começaram a montar O grande plano Imediatamente Antes da grande catástrofe Os antigos Ditaram instruções E previsões Em muitas placas De pedra De ouro Os remanescentes Das intenções Dos seres divinos Estavam agora Espalhados pelo mundo Muitas vezes Enterrados em ruínas As placas sagradas Que foram recuperadas Foram estudadas E seus significados Refletidos Desde aqueles dias Os homens lagartos Continuaram a vasculhar O mundo Para recuperar Tais artefatos Mesmo a suspeita De tal item Sendo encontrada Era suficiente Para despertar Um marco sacerdote De profunda contemplação E para um poderoso Exército Ser despachado Para recuperá-lo Beleza Na próxima parte A gente vai falar Sobre o longo declínio Então fiquem ligados A gente vai continuar Depois Mas para aí Essa parte Vai ficar por isso Pegar o sangrento aqui Deixa eles brigarem Após os vampiros É bom que os dois Vai se enfraquecendo Não tenho que me preocupar Com nenhum dos dois Depois Eu só queria saber O que tem na guardação Deles ali Aparentemente Eles quiseram atacar Mesmo De boa É bom que a gente vai ganhar Experiência Vamos pegar Essa aqui Agora a gente Ataca de volta Não sobrou muita coisa Pode cancelar Essa aqui Espada da Vespa Essa espada Emente um zumbido Estranho Quando o inimigo Está prestes a atacar Portador Vamos atacar De novo Aqui então O zumbido Da besta Mais experiência Amuleto De Itzi O amuleto Explode em milhões De filiais Cristalinos Quando alguém Atinge Seu portador Que milagrosamente Fique leso E ainda Fere o agressor 66% De vez em seu dano Caramba Caraca Parceiro Isso é muito bom Coloca aqui Coloca Aqui Para você colonizar Gasta quanto? 2.400 O que é o normal Então acho que Eu vou subir mesmo Com o Gorok Agora Vamos ignorar Todo mundo aqui Deixa ele colonizar Para mim Aqui a parte de baixo O que está de boa Por enquanto A ordem pública Vai estar estável Porque teve saneamento militar Depois que a gente pegar Aqui vai estar Com mais dois De ordem pública Mais estável ainda Então E ele vai ganhando Atributo Por estar em uma região Com ordem pública baixa Então Vamos atacar aqui A costa dos vampiros É um exército Bem fraco Até para lutar Então Não tem interesse Obrigado Prefiro lutar Na guarnição De vocês A dor de obsidiana A mera essência De um gênio Confinado A obsidiana negra É suficiente Para enfraquecer Feitizos inimigos Carrasco Corte a cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos E seus líderes Executou os prisioneiros Após as batalhas Várias vezes A melhor liderança do inimigo A gente alcança ali Não Então A gente vai fazer o seguinte Se eu acampar aqui agora Para sofrer a tensão Ou saquear Não sei se a gente tem saque Não tem né Eu acho que no próximo turno Eu não alcanço ali Porque aqui tem 50% né Com 100 Teoricamente Eu alcançaria ali Tá O escudo ainda não posso pegar Infelizmente Vamos colocar aqui então Buffar mais aí Nossa guarda do tempo Para os crocs seguros Vamos aqui Pode melhorar Toda das estrelas Preciso botar uma guarnição Nela também Urgente Entra Itza Eu não sei o que eu vou construir Para você Porque eu precisava Que a cidade ficasse Nível 3 O que Já é possível Só me falta dinheiro Para isso Aqui no momento Eu ganho mais dinheiro Nas batalhas Do que Com as minhas próprias cidades Mas Itza No futuro Dá bastante dinheiro Seria muito bom Se os amutinados Subissem lá Para bater no despertar Agora Eles perderam Um de guarnição Deve ter Desconstruído Alguma coisa Tinha 20 O outro O outro Que está descendo Aqui Sei lá Por que caramba As d'água Mas Eu não sei Para onde Ele está querendo ir Ele está tentando Pegar a ruína Que está lá embaixo Agora Acho que Eu vou ter que Atacar ele Para pegar o sangrento Só que Se eu machucar Meu exército Muito Não sei se Eu vou ter Força Para bater No lutor Harkon Como eu bati No exército Cheio deles Agora Seria ideal Eu atacar O despertar Não arranjar Outra guerra Mas Eu ia precisar Do sangrento Para recuperar Meu exército Eu não sei Mate 500 inimigos Em combate Quetli O ancestral Guerreiro Suas estrelas Brilham fortes No céu Isso é uma Pressagem Que uma Gênesis Sagrada Está para acontecer Mas primeiro O preço deve ser Pago Em sangue De guerreiros E inimigos Dois crocs E gurus Abençoado Hum Eu não ia brigar Com vocês Mas Os ancestrais Me pediram Tá Vamos se aproximar Aqui com o sentinel Para colonizar A costa do manguezal Vamos pegar o gorok Aqui Vamos atacar Essa galera Nada pessoal Mas Eu tenho que Cumprir Aqui É uma batalha Relativamente fácil Então não sei Se eu quero lutar Não tem nada demais No exército Deles Hum Vamos lutar Vai Não enfrentei Eles ainda Ok É uma batalha Com bastante floresta E parece que Está tendo uma tempestade Que cai um trovão Aqui Uma tempestade Com um mega sol Desse Tá bom Calangos Vamos na frente Vocês Atrás Os calangos Vocês Nas laterais No canal Infelizmente Ficar gripado É uma droga Né Doutor de gélido Fiquem aqui A gente vai ter que Tomar um leve cuidado Com a Com os cadáveres Inchados deles O que é um problema Para mim Porque Com o tanto De floresta Que tem aqui Né Vamos vir aqui Sei lá Com medo De ver os cadáveres Inchados aqui Nessa parte Da floresta Já explodir Meu exército De cara Eu não quero Não quero ir Para cima Não tudo isso De mato O que eu poderia Fazer Explodir meus calangos Porque eu pretendo Trocar eles Por croc seguros Quando eu pegar Os abençoados Olha o goroc Do lado dos croc seguros Mesmo tamanho É um monstro Eles não vão Querer vir Para cima Então Não julgo Eu sei que eles Não iam vir Não sei nem o que Eu estou tentando Afinal Eu estou atacando Uma hora A gente encontra Eles Vou dar uma Minha acelerada Aqui Para a gente Para chegar Na formação Direitinha A gente continua Se movimentando Porque tem A galera Muito longe Ainda Vou dar uma Explorada Aqui Impressão Minha Quando você Ataca Um exército Em marcha Não tem Tempo Para acabar A batalha Ok Ok Achei 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 Uma galera Ali A gente está Tentando curar Uma parte Deles Bom Vocês Tenta Atirar Naquela Galera Ali Dois Cadáver Enxada Aqui Para a gente Atacar Também Se vocês acertarem Os dardos Talvez Consiga Fazer Alguma coisa Vai Explode Aí É O dano Que eles Dão Até nos Crocs Seguros É Bastante É Melhor Evitar Vocês Vem por Trás Deles Aqui Que Eles Estão Bem Perto Da Linha Tá Vem Um Dos Calangos Matar Aqui Nesse Cara Vocês Aqui Também Vai Lá Explodiu Algumas Unidades Minhas Mais Um Explodiu Escalangos Eu vou Trocar Então Pode Matar Eles A Vontade Vem Aqui Para Matar 500 Unidades Não Tô Isso Eu Perdi As Fracas O Vídeo Tá Fala Que Não Dá Pra Ver Quase Nada Essas Árvores Tudo Bizarra Tá O Você Flanqueia Aqui O General Dele Está Escondendo Ainda Ah Tá Aqui Tem 1800 Então Vai Comprar Missão Tranquilo Quero trocar Logo Para os Calangos Que atinam Em movimento Eu acho Isso aqui Muito Ruim Tomou Uma Arrabada Dele O Cidadão Vampiro Morreu, derreteu todo mundo Três crocs seguros aí, de grátis Ok, não perdemos a imunidade por completo Vamos exterminar aqui de novo Pra ganhar experiência Como assim não cumpriu a missão? Tá brincando comigo Ah, velho Eu matei... Ah, faltou 11, velho 11 inimigos, mano Por onde que eu vou achar 11 inimigos? Eles tinham que ter botado uma guarnição aqui, pelo menos Eu ia ter 11 inimigos Vem pra cá, vai Tomara que eles montem uma guarnição ali Caraca, por 11 inimigos, meu parceiro Não pode Bom, se eu melhorar a Itza, eu ainda vou ter dinheiro pra colonizar? É 2.200 Ah, não sei Mas melhorar a Itza ia me dar um... É melhor esperar, vai Não quero ficar sem o dinheiro pra colonizar ele depois Quando eu chegar perto Fazer só mais esse turno É melhorar a Itza É melhor Amém. 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 Ok, isso foi bizarro. Os amontinados com os vampiros convidaram os anões para brigar comigo. Ok, então tá certo. Tá, eles construíram aqui a guarnição. Só que não sei se deve estar recuperada, mas com certeza deve ter 11 unidades aí para serem mortas, né? Na real acho que vou fazer mais um turno ainda, só antes de encerrar. Vem aqui, colorene essa parada aqui. Ok. Pega aqui o negócio de ordem pública, construa essa daqui. Agora vamos aqui atacar o sangrento. Ah, tem 11 sim, velho. Eu não sei se eu pego, porque agora talvez eu tenha que voltar para bater nos anões, né? Acho que é mais fácil. Ah, os anões não vão conseguir bater em Itza, velho. Acho bem difícil. Flâmula Reluzente. A dançar sobre o vento da Flâmula Reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória. Tá, dois crocs-segores abençoados aí para a gente. Vamos colocar aqui mais um ponto aqui para bufar os crocs-segores. Os crocs-segores são 175 para manter, eu consigo manter os dois, tranquilo. Ainda vai ficar um pouco baixa, mas vai valer a pena. Três crocs-segores aqui, se ganharmente roubados, né? Fora que esses aqui causam pavor, além de medo. Mais dois turnos aí para eu construir aqui o oxe nível 3. Subatum, eu vou melhorar você ao invés de melhorar Itza, porque Itza já tem ornição, o Subatum não tem. Vamos melhorar esse aqui também, para pegar a infantaria nova. Talvez eu acho que eu mescle aqui alguns calangos, só para aumentar um pouco minha renda. Ou eu tiro, na verdade, desse aqui. Tiro esses dois aqui, que custa 100, que a rebelião já passou, né? Aqui vai estar bem tranquilo agora. Agora, quando eu vou ter 3.300 de dinheiro, vai ser meio complicado de saber. Já estou cobrando tributo aqui? Não, então está na hora. Ainda foi para 600. Queria muito pegar o despertar agora, mas acho que vai ser meio complicado. Na real, acho que vou encerrar essa parte aqui, porque o vídeo já está meio grande, gente. Então, na próxima parte, a gente continua aqui. Vou analisar bem se eu vou atacar os anões primeiro, se eu vou atacar com os vampiros. Mas, então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de clicar no sininho para receber as notificações de quando tem vídeo. E entregar no Discord para conversar comigo e os outros inscritos de maneira mais rápida do que nos comentários do YouTube. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gorok e tchau.